Legal Tá bom, por favor, não escaralha o jogo, vai Na primeira sala, tá bom Porra Ah, tá legal, ele spawn esses Essas aranhinhas puladeiras Tá barbada agora É, vamos dizer assim, meio que funcionou Aqui o rolê, então tá ok, eu diria Mas o converter Mas o converter foi nerfado, pô, mas apesar de que Se pá, ele funciona ainda com ela, né Mesmo ele tendo sido nerfado, só que nerfaram ele Agora ele tem cargo o converter Cara, quando o converter era sem carga com essa personagem Mano, tu podia quebrar o jogo com ela, velho Mas assim, tu podia quebrar de um jeito Minha amiga, rapaz, mas pensa Cara, mas pensa num canhete que você dava no código fonte Desse jogo, dá uma gola de ver Oh, Black Lotus, legal Aham Oh, basic, sabendo uma coisa Eu vou pegar esse risk reward, cara Pera aí Pera aí Esse risk reward Até onde eu me lembro Ele te leva pra um lugar Onde você pode, tipo Dar um item que você já tem Ele meio que Se você derrotar o boss Ele é convertido num item de qualidade alta Não é mais ou menos assim que essa coisinha aqui funciona Boss Olha, véi Mais em cima, assim Ah, tá Agora eu lembrei como é que esse item funciona A gente tem que usar ele na sala do tesouro Mas, tipo assim, tem que ter item porqueira na sala do tesouro Pra gente poder fazer ele funcionar do jeito que a gente quer Não, na verdade eu posso trabalhar com a mom's wig Acho que vale mais a pena Vale mais a pena ficar com o risk reward Simplesmente o jogo pegando e dando um doc Nada mais, nada menos que um Um fucking doctor fitos pra gente Cara, mas você sabe por que eu vou ficar com o risk reward? Porque ele dá item de qualidade 4 Você entra na sala do tesouro E ele te manda pra, tipo, um portal especial Uma dimensão própria lá do mod, tá ligado? E nessa dimensão você enfrenta um boss E ele te dá um item de qualidade alta Ou seja, é roubadinho isso aqui Esse item só funciona quando a gente entra na sala do tesouro, quer ver? Deixa eu ver se ele funciona na data dimensão espelhada Ah, ele não funciona Do nada assim, velho Eu não curto a glitch de crown Ah, cara, eu amo e odeio esse item Tipo assim, eu odeio amar esse item e amo e odio a ele Hum, gift card Ai, 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 tá na hora da gente Guys, eu acho que tá na hora da gente correr atrás de uma arqui aqui, viu? Eu acho que tá na hora da gente pegar Correr atrás de uma arqui e umas outras paraditas também, tá ligado? Pegar e correr atrás tipo de uma arqui Pegar ali uma... uma... Ah, pega lá o marqui, pega ali uma mochilinha também, tá ligado? Só... só... só parada boa Só coisa boa Só coisa boa Pedro Zero Machado mandou 5 reais Abençoei essa run De nada Espero que goste do outro qualidade 4 Que vira até no máximo o The One Você entra na sala do tesouro E ai você vem aqui pra enfrentar esse boy, ó Tá vendo? E ai o que ele pega e faz? Ele pega e te dá um item de qualidade alta Você tá entendendo? Tipo assim, tu pega e troca um item de qualidade porqueira Por um item daorinha Isso foi uma piada com o Downpore? Ah, é verdade! A gente tá com a coroa bugada E ai a gente não vai pegar o item que a gente quer por causa dessa bosta É por causa da glitch de Crown É que como a gente tá com essa bosta Esse Curse of the Blind aqui A gente não conseguiu ver como é que tava o ciclo de item, tá ligado? Meu, diz que eu perdi aquela parada chata que fica procando essas mensagens de coisa Aff, velho Droga Você entendeu por que? Você entendeu por que eu odeio a glitch de Crown? Por que eu odeio amar esse item e amo odiar ele? Porque as vezes você tenta fazer a p*** pausa e buffer pra pegar o item que você realmente quer pegar E o jogo simplesmente pega e não te ajuda, tá ligado? Tipo, o jogo olha pra você fazer a pau no seu c*** Esse é meu patrão Mochila escolar É, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma explorada melhor que eu vou querer pegar aquela mochila escolar Com certeza Eu vou pegar a mochila escolar e eu vou... Foda que é que eu não tenho um tostão furado E nem chave nesse c*** Aê, ba! Assim, 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 ó Eu poderia reclamar? Poderia Pô, mano, eu queria pelo menos aquele Bertie Wright, velho Aquele Bertie Wright pra ela ia ser muito legal, bicho Mas tá bom A parte boa é que pelo menos assim a gente já poupa uma grana aqui E no próximo andar a gente já chega... A gente já chega chegando, você tá entendendo? Porque se tiver pelo menos os três itens pra pegar na loja A gente juntar uma graninha boa A gente já consegue fazer aqui o nosso... Nossa, mano, o cara é o... É verdade Esse é o filho do... Velho, o desgraçado, ele pega e mira em você Na hora de soltar a Makita, mano Que inimigo vagabundo, velho Estamos de só e pio aqui, guys Cara, acho que eu vou na moedinha de 25 centavos, hein E... Ai, a gente dá... Ai, é verdade A gente dá pro como uma... I can see forever aqui Ai, boa Acertamos o timing do pause buffer Apesar de ter um 4.5 volts ali, guys Cara, tem um 4.5 volts ali Eu vou acabar investindo no 4.5 volts, bicho Sinceridade Ele tá depois do... Aí, boa E tem um 9 volts também pra gente pegar ali na brincadeira Tá, vai ser um ótimo investimento também, com certeza Aí Pá, f*** Agora já era Pelo Zero Machado mandou 5 reais Vai por mim O SA O gift card no item da sala do chefe E depois usar o presente na sala secreta Essa é a cal? Então essa é a cal que você vai passar Tá bom, vou confiar, hein Vou confiar na cal Vou confiar na cal Mas em primeiro lugar Uh, e essa e o asa aqui? A gente pode usar ela com cerveja Bora Com certeza a gente pode usar ela Vai ver Diz que tem coisa boa aqui embaixo, por favor C-Sexo Menino ficou até animado, né Nossa, menino ficou super animado agora Ô Pedro, seguinte, mano Eu sei que você... Assim, eu até entendo você ter passado a cal De eu usar O gift card no item do boys Mas eu tô me sentindo mais compelido A usar ele na loja Pra gente poder pegar mais presentinhos E por consequência Pegar mais coisinhas também Cê tá entendendo? Pra pegar tipo mais pedestal de item Cê tá entendendo? Pelo menos assim a gente fica mais safe Pra poder fazer a nossa play aqui Cê tá entendendo? Eu acho assim Demulga Cara, com essa build Vai carregar bem, viu? O problema é que a gente tá meio f*** Com questão de HP aqui, né, guys? O nosso HP tá meio ferrado aqui na run Sinceridade Mas dá, viu? Mas dá E dá uma olhada Como a gente tá com DPS alto pra cá A gente tá literalmente gerando A p*** Um enxame de mosca na direção do inimigo São nanodrones que nós estamos gerando aqui Olha lá que legal Entendeu? Deixa eu ver o que a gente tem aqui Ah, a gente tem um grampeadorzinho Eu vou de grampeador, hein Isso, acertamos o time Cara, eu nem vou pegar item do mal aqui Porque o nosso HP tá baixo, velho Vai ser burrice Cara, tipo assim Uma das passivas dessa personagem É que ela não pega item bom, né? Tipo, que a build dela Você tem que confiar ela 100% no coisa aqui, né? No livrito dela É, mas dá uma olhada É, mas dá uma olhada a festa Que a gente tá fazendo com esse C-section, bicho Se liga Cara, e se a gente pegar E pro baú Ó, pensa na jogada A gente vai pro baú A gente abre os quatro baúzinhos Que aparecem lá na primeira sala A gente transforma eles em presentinho E abre todos os presentes na sala secreta O que vocês acham? Porque eu quero pelo menos ver Se eu consigo fazer um rush nessa run aqui Eu acho que a gente conseguindo fazer um rush aqui Dá bom, velho É, a gente fazendo o rush aqui Acho que a gente se dá A gente se dá mais bem Do que qualquer outra coisa, cara Vai por mim Telebombes Saco de runas Tá, vai acontecer, chat Bom, como você pode perceber, né Alguém me explica o que a Tempted Bethany faz É, assim Ela tem uma probabilidade menor De pegar item bom no jogo Só que ela tem aquele Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio desses hosts Bicho 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 insuportável, cara Queria pelo menos o rush aqui Ah, já era Já era It's over Que raiva, velho A gente ter perdido A chance de fazer o rush nessa run, velho O que é tanto fazer, chefão, velho? Eu sei que tem uma Brinstone ali e tal Mas eu não vou pegar ela, velho Ah, sei lá, menino Cara, o C-section O C-section ele é melhor que a Brinstone E, tipo assim Ele tem muito mais sinergias legais Do que a Brinstone Se você for para analisar Para analisar Tá, é legal e pá Sim, mas não Vamos continuar com o nosso C-section Que o C-section é garantido E a gente tá com pouco HP também Bim Você poderia ter usado gift card na biblioteca Cara, você não entendeu o meu ponto Você não entendeu o meu ponto O gift card compensa mais Você pegar e usar ele no próximo andar Porque no próximo andar Você vai começar o quê? Com quatro baús de item Ou seja Você vai ter a possibilidade De pegar o quê? Quatro presentinhos E quatro presentinhos Significa o quê? Mais chance de você pegar Entrar numa sala secreta E pegar o quê? Quatro arquis Fá Oi Entendeu? Não, quatro arquis Não, mas tipo assim É quatro Chances de você acabar pegando uma Arqui Fazendo algum loop De duplicação Dando pra fazer algum loop De duplicação E com uma moving box A gente poderia pegar Cara, a gente poderia pegar Arqui pra c*** Igual o Albino fez uma vez No canal dele E deu bom Nem um... Presta Pô, mas tem um 20-20 Ali no meio, hein, guys E tem um Ipikaki, velho Bosta Uh, Compound Fracture Isso aqui é legal Cara, é por isso que eu amo E odeio A coisa, velho A glitch de Kral Nossa Curse of the Tower Que merda Nossa, mas É tipo assim A gente tá pegando Literal show de bosta Nesse jogo aqui, né Não, ainda bem Ainda bem Que o The Wiz E o C-Section Eles não ficam É uma... Assim, os dois aqui Eles não ficam tão zoados De usar, né Sim, até o presente Tá na rotação da coroa Você viu, velho Hum, julgamento Uh, julgamento Legal Tá bom O julgamentinho Já é massa, velho Vai, jogo Onde é que tá Essa sala secreta? Hum Tá com chances Isso aqui tá com cara De que pode ficar gostoso, viu Aí, achamos Legal Deixa eu ver o que a gente tem Aqui de pílula A gente tem... Uh Hum Opa É, vamos fazer o seguinte Vamos trocar o meu Risk Reward E vamos já pegar os presentes Ali na... Na sala inicial E ver se dá bom Legal Tá bom Tá bom, por favor Não escaralha, jogo Vai Voa lá Vocês acharam Que eu ia me safar Da armação Mas eu não me safei Da armação Apenas aprenda Apenas aprenda De lidar com isso, velho Na moral Não pisque Beleza Voa lá Voa lá, monami 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 Amogos Cara, o jogo Deu um Amogos Pra gente, velho Olha isso aqui Eu só preciso Eu só tinha que me livrar Dessa porqueira Desse The Wiz, velho Ah, mesmo Ah, sim A gente tá com build De tiro teleguiado Ou sei lá o que Mas, sei lá, mano The Wiz Continua sendo uma bosta Esse item Independente da build Que você esteja usando Ele continua sendo uma P*** esse item Vejamos o que a gente tem De coisa boa Poder pegar aqui Cara, acho que qualquer um Apesar de que Acho que um cintolzinho É da hora, hein Dá um abraço Dá um bracinho Pronto Tá feliz agora? Ah, isso aqui tanto faz Qual que eu pego Assim, eu já cheguei Naquele ponto da run Que eu praticamente Não me importo Com o que o jogo Vai dar pra gente Tá ligado? Eu já não ligo mais Pro que o jogo Vai dar pra nós Cara, se bem que Eu acho que uma mama Mega não seria Uma má ideia, viu? Uma mama mega Assim, só pra gente Poder fazer um boys rush Tá ligado? Só pra gente fazer Um boys rush Antes da gente fazer A bestia Não, mas a meta Basicamente vai ser Fazer a bestia Tá ligado? O Black Candle Black Candle Pedro Zé Machado Mandou 5 reais Pelo jeito A Macumba Deu certo Até pegou O Marquei Ouve o chat Pelo amor de Deus Navarro Tá, vamos lá Cadê? Nossa, tem o Spirit of Acceptance Mas você tá com o host hat Só que o host hat Que eu tô Ele é conjurado Esse que é o problema Eu ainda tenho chance De acabar perdendo Essa p*** Tá entendendo? Não, Spirit of Acceptance Esse item é uma bosta Ah, apesar de que O Spirit of Daniel Ele é da pool Do coisa, né? Verdade O Spirit of Daniel Ele é da pool Da sala do mal Deixa eu ver Se a gente tem coisas boas Pra poder pegar aqui Nossa, o outro era Um Jacob's Ladder Filha da p*** Morra Morra Glitch de Crown Vai lá La Bomba Hum, tem um options Ali em gás Ah, mas isso aqui Não é ruim não Ah, como se eu precisasse De options também O Spirit of Daniel Anula a cegueira Do Spirit Eu acho que ele não anula Porque eu já cheguei A pegar esses dois itens E não aconteceu nada Tipo, foi Foi feijoada, tá ligado? Opa Opa, olha quem tá ali Sacred Heart My Beloved Bingo Oh, e o dano? E o dano? E o dano, guys? 74 de dano Cara, se bem que eu tô Até com vontade de pegar E meter um Mega Stun aqui agora Eu tô com vontade Cara, eu tô com vontade De pegar e meter um Mega Stun Nessa run Só pra eu poder Apesar de que a bestia Também não se A bestia Não, mas acho que a bestia Se eu fizer com ela Eu libero Eu não é Megaton Eu não libero Eu libero, né? Vai pro YouTube Cara, possivelmente Apesar de que essa semana Eu vou ter uma trabalheira Ó, se for pro YouTube Eu vou primeiro priorizar A parte 2 daquele meu vídeo Que eu tô pra postar Mete a bestia Tá bom, então Vamos para a bestia Acho que vai ser melhor A gente fazer a bestia mesmo Rapês, apesar de que eu tô Eu queria tanto poder pegar Um Rocky Bottom aqui agora Com essa personagem, velho Cara, um Rocky Bottom aqui Ia ser coisa linda de pegar, mané Ah, entendi Esse item da bomba é tipo assim Se a mira não tiver no meu personagem Eu posso colocar uma bomba Em qualquer canto Power! Holy moly! Tá dando de mão beijada Essa coisa pra nós aqui, velho Não é por nada não assim Deixa eu ver The Mind? Oh, The Mind, né, cara? The Mind é The Mind, né, pai? Cara, e com remoção de curse ainda, velho Perfeito Perfeito Vai lá, loja É La Bomba, por favor Sem La Bomba Tá bom Não, eu não vou pegar nada lá, não Deixa quieto Deixa quieto Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou me dar o luxo La Bomba Opa! La Bomba La Bomba Tá entre nós, guys Ah... Pegamos a Black Lantern E a Black Lantern Ela dá... Ela dá tipo uns curse diferenciados Que você consegue meio que tirar um proveito dele, tá ligado? Bom, a parte boa é que pelo menos a gente tá com... Eu queria pelo menos um presentinho Pra poder usar na... Na sala secreta lá, tá ligado? Pegar um... Um Break Night Pô, pera Você sabe o que seria legal? Pra gente pegar agora aqui nessa run Aquela trinket do... Aquela trinket lá O Fuse Cutter Fuse Cutter O Fuse Cutter Mama Mega Bomba Dourada E Buka Virtuous Você consegue literalmente usar a Mama Mega de forma infinita nesse jogo Sai Fly! Ah, mas tem um laser do Elon Musk ali pra gente pegar, hein? Oi, tem... Cara, e tem uma espada de São Jorge, velho A espada de São Jorge tá junto com o laser do Elon Musk Cara, tanto faz que eu vou pegar Tanto... Cara, aqui tanto faz... Aqui tanto faz qual dos dois eu acaba pegando, velho Até porque, cara A espada de São Jorge combinada com o... Com o C-Sexo É roubada pra c*** Mas o laser do Elon Musk com o C-Sexo, amigão Ai, maravilha Perdemos... Nossa, a gente perdeu o The Wiz Graças a Deus Ah, legal Que legal Essa rapariga, né? Essa mão, filha da p*** Fez a gente perder o nosso negócio lá Agora... Agora o nosso laser do Elon Musk não fica mais procando Igual ele procava antes Vagabundo, velho É, assim... Como se eu me importasse Como se eu me importasse Eu preciso achar a caveira marcada, né? Hum... Eutanásia Cara, fala pra você E ela tá pertinho do Rolimental, velho Tipo assim, qualquer um dos dois Se eu pegar vai valer a pena Pedro Zero Machado mandou 5 reais Ideia de nome The Bethany é abençoada pelos viewers E cria um exército de Wispies e fetos Não, tipo assim Tinha um negocinho ali Tinha um negocinho ali Eu falei, ah, cara A gente tá no... É Necrópolis 2 Mano, cadê... Ah, tá aqui você, sua safada Aqui está você, sua safada O que a gente tem de bom nesse Boys Rush Pra eu fazer aqui? Cara, pop, velho Bicho, popzão Cara, popzão Com o C-sexo É da hora, velho Putz, só que ele tá Depois de um familiar bosta Boa Só seguir Legal Vamos farmar umas Wisp aqui rapidão? Vamos Esse é o tipo de Boys Rush Que eu gosto de fazer nesse Júpiter É o tipo de Boys Rush Que eu acho super divertido De se fazer Saco? Ah lá, que legal O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Magic Mush Ai, ai, ai Não, só foi Magic Mush Normal É Magic Mush Jump Scary Geralmente, assim É quando você explode um cogumelo E ele tá lá Você tá entendendo? Aí, nesse caso É definitivamente, assim Magic Mush Jump Scary Ó as Makita lá, rapaz Chat, vocês sabiam que Uma vez eu emprestei uma Makita Pro Ironic E ele não devolveu a minha Makita? Cara, o Ironic Ele não devolveu a minha Makita, velho Assim que vocês chegarem no canal dele E vocês forem comentar qualquer coisa lá Vocês chegam e perguntam Vocês chegam pra ele E a Makita do Nava Quando você vai devolver ela, mano? Como com micose? Ai, droga Cara, o Ironic pegou minha Makita, velho Ele pegou minha Makita emprestada E não quis me devolver mais, velho Você acredita? O Ironic não quer mais devolver minha Makita, velho Eu vou falar pra vocês E dar um pulinho no servidor dele Lá no Discord E falar assim, ó Devolve a Makita do Nava Que ele tá pedindo, velho E é isso aí Simbora Entrei agora só pelo teu dono Percebi que tu armou Ó, peraí Nossa Mas esse finzinho aqui Esse finzinho aqui foi triste, hein, velho Eu queria no mínimo um tech X ali, né, cara? A build foi boa Essa aqui foi uma boa run Foi uma boa run com certeza Ah, não, né, boa run é quando a gente termina com arqui E a gente consegue apagar todo mundo nas salas Ou sei lá o que Eles fizeram Cara, eles fizeram, velho Eles fizeram o tente de clote Puta que pariu Cara, eles fizeram o tente de clote Eles fizeram o pedaço de carne, filho da p... Por assim dizer Só que na versão tente Vamos dar uma derretida básica no dog, mano Faca Guinso 2000 Guinso 2000 Bora Anel Peguei na lação, mano Cara, eu peguei na cagada, velho Cara, pior que acho que é a primeira vez Que eu pego a Guinso 2000 Nesse baú Quando eu chego na casa No jogo, velho Cara, eu achava Que era impossível Você pegar a Guinso 2000 aqui Nossa, velho Está lá, meu Ai, dá aquela estralada nos dedos assim Tá ligado? E os fetinhos batendo um no outro Por causa do pop, velho Que o pop faz eles ficarem por mais tempo Tá ligado? Nossa, mano O dogma O dogma assim Tipo, não deu nem pro cheiro pra ele Tá ligado? Ih, rapaz Cinco horas, hein Duas horas pra domingo à noite, hein E umas horinhas eu já termino a minha transmissão Eu já posto meu Já faço minha postagem Dominical Do domingo à noite Próximo Vem Wrecked Agora a bestia será furada Eu queria furar a bestia de outro jeito, né Nossa, agora que eu vi que o nome daquele item é Púpula Duplex Não, Púpila Duplex Eu sempre chamei de Púpila Duplex Desde que eu comprei esse jogo, velho Vai Vai 8 8 9 9 10 10 11 12 Transcrição e Legendas Pedro Negri